Não, deixa assim, porque é pra mostrar que nós acabamos de comer e tá todo mundo cansado de comer, cara. Pensa, cara. A gente já comeu metade desse aqui também. Olha só, depois a Paca fez um pudim ainda, já foi tudo pro saco, já, olha. Então, vou aproveitar aqui o embalo. Eu quero que a Paca fale aqui pras crianças. Crianças. Pras crianças. A história, a história da... Rapidinho aí, a história da tua amiga polonesa. Ah, nossa. É, ela tem uma história aí pra contar. Agora, todo mundo aqui é cheio de história. O Keon acabou de ouvir uma história aqui do Cabezinha Rapadura. Agora, a Paca vai contar a história aí da rapadura. Deixa eu pegar o quadro da Polônia aqui pra emendar. Essa aqui é a cidade da Polônia. É o centro, é a capital, né? Ah, isso é foto? 49 anos. Estou ali, só. Não é o canegra. Isso é foto? É foto, ela que me deu. Mas foi ela que tirou ou é... Foi ela, a amiga dela tirou e mandou pra ela. É mesmo? Como é que é o nome dela? Denise? Não, é... Joana. Joana. Joana? Uhum. É uma polonesa com o nome de Joana? Joana. É bom nome. Porra do gode. Arigatuda. Tá, acho que arigatuda aí em polonês? É. Só que aqui tem um pequeno detalhe, né? Ela não escreveu português. Em português, escreveu graças em espanhol. Deixa eu ler aí como é que fala... Obrigado em polonês. Deixa eu ler aí. Dizekuzi. Não, não. É mesmo. Dizekuzi. Pô, melhor não falar nada, velho. Nossa, calma. Não, mas o pessoal pensa que eu estou zoando, mas eu vou deixar... Eu vou mostrar direitinho aqui de perto. O pessoal vê como eu lê direitinho. É. Dizekuzi, ó. Parece. É, parece uma é, né? É, é, é. Dizekuzi, laçando de direito aí, ó. Miro que dó. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, o cara não está de xinga, não. O polonês está falando obrigado, viu? Foi. Então, aí a polonês... Tem foto dela aí, Pá? Vou mostrar para o pessoal. Tem, tem. Vou procurar uma foto dela. Tem, Pá? Eu não. Eu tenho uma foto. Ah, eu deixo no final aqui, então. Depois você manda para mim, eu deixo no final para conhecer a tua amiga. Ela está onde agora? Está na Polônia agora. Ela foi embora em abril desse ano. Isso aqui é lá onde ela mora. Ela é a capital da cidade. A capital da Polônia é? Porando no... Chuto é? A capital da Polônia é no... Não sei. A capital da Polônia é? A capital da Polônia? Não, procurar. É, os nomes todo mundo... A capital da Polônia? Todo mundo sabe rapidinho, né, meu filho? O Google é Google, né, mano? É, se ninguém sabe, tudo bem. Mas vamos deixar como Irituia. Vamos lá. A capital da Polônia é Irituia. Tá bom. Vamos lá. Dá uma conta da história aí. Como é tudo. Começou há quantos anos atrás? Como é que foi? A história foi ano retrasado, né? Foi ano retrasado. Eu fui alugar filme com as minhas filhas. Não... Há dez minutos de carro daqui de casa. Aí, no caminho, a gente foi de boa daí na volta. Eu passei perto da estação de Tocigui. E eu vi uma mulher com uma placa na mão assim. Pera, deixa eu fazer como ela estava. Pera aí. Vou fazer do jeitinho que ela estava. Na frente da estação? Não, ela estava na rua da estação. Do lado de uma árvore. Era escuro. Era nove da noite. Era nove da noite. Aí, ela estava com uma placa assim, escrito Tóquio. Inscreve-se no canal. Aí, eu passei com a Izzy e com a Carol. Eu li aquilo assim. Eu estava com as minhas duas filhas. Eu passei, eu li e falei... Tem uma pessoa pedindo carona para Tóquio, né? Nessa hora. Yoro no kudi. Falei, nove da noite? Kote motê? Tô, que eu me deixou. Aí, eu passei... Eu vi que era uma mulher. Uma mulher... Aí, eu falei... Não é japonesa. Pelo formato do corpo dela, estava escuro. Mas, eu falei... Não é japonesa. Aí, eu passei e falei para as meninas assim... Vamos voltar para ver o que ela... O que ela quer, o que ela está fazendo. Por que ela está ali. Eu não estava com ele. Porque, se eu estivesse com ele, ele ia... Jamais deixar eu voltar. Jamais. Aí, eu peguei e passei. Aí, eu falei... Eu vou voltar. Aí, eu peguei e voltei. Aí, eu parei na frente dela assim. Ela estava com a placa assim. Eu parei, abaixei o vidro. Aí, eu falei assim... É... Eu falei... Onde é que tu vai? Ela falou assim... Ela perguntou assim... Tu está indo para Tóquio? Aí, eu falei... Não, não. Eu só quero saber onde é que tu vai. Porque, se tu quiser ir para Tóquio... Mais para frente, tem a entrada da highway, né? Da autoestrada, né? Aí, eu falei... Se tu quiser, eu te levo até lá. Aí, ela pegou e falou assim... Ah, então pode ser. Eu falei... Mas, se tu não conseguir carona, é nove da noite. O que é que tu vai fazer? Aí, ela falou... Eu vou voltar para a estação e dormir na estação, né? Nove da noite. Aí, eu peguei e falei assim... Aí, eu estava indo. Aí, eu falei para ela assim... Eu estava a caminho de casa. Eu falei... Do nada, eu pensei assim... Eu falei... Tu quer ficar na minha casa hoje? Ela pegou e começou a chorar. Ela começou a chorar assim, desesperada. Ela começou a chorar e falou assim... Nossa, tu é um anjo. Ela falou... Eu posso ficar na tua casa? Ela era assim... Bem fortinha assim... Cabelo bem loiro. Você é fortinha e é gorda? É, é gordinha. Hoje em dia, a gente não chama mais ninguém de gorda. Não pode. Porque senão é gordofobia. Não pode. Você é proibida agora. Então, ela era bem fortinha assim... Loira, bonita. Olho verde, sabe? Bonita, linda ela. Aí, eu falei... Quantos anos tu tem? Ela falou... Uma menina de 26 anos, sozinha, andando no escuro aqui, vai pra... Eu falei... Pegando carona pra Tóquio. Vai que um louco dar carona pra ela e sei lá... Fazer uma coisa ruim com ela. Mas ela teve... Ela tava com toda essa coragem porque ela é forte, hein? Aí tá... Tá muito ruim isso aí. Aí eu peguei e falei... Tu não quer ir pra casa? Nem perguntei nada pro Kiyosho porque eu falei assim... Se eu perguntar, ele vai falar que não. Jamais. Mas é lógico, então, uma desconhecida... Não, então... Vai saber se ela é mafiosa. Então, não é mafiosa. Uma louca, né? Mas eu falei assim... Não sei porquê, mas eu não vi maldade. Louco, louco o problema. Eu não vi maldade nela, né? Bom, nove horas da noite, segurando uma placa ali, dizendo que ia pra Tóquio. Sendo que aqui todo mundo passa só pro interior, lá pra plantação. Aí eu falei... Essa é louca. Eu perguntei pra ela, por que que tu tá aqui com uma placa de Tóquio? Ela falou que foi passear... Ela veio de Tóquio. Ela veio como estudante. Ela veio de Tóquio pro Nico passear. Só com uma mochila, né? Aí ela foi passear pro Nico na volta. Ela falou que dormiu no trem e perdeu a hora do trem. Aí depois não tinha mais trem pra Tóquio. Aí eu peguei e falei... Fica em casa hoje, né? Aí ela pegou e chorou. Ficou muito feliz. Aí ela pegou e veio. Aí eu cheguei aqui. Eu lembro. Eu entrei. Aí ele tava descendo a escada. Quando eu entrei... Aí ela tava atrás de mim, assim. Aí eu cheguei e olhou pra mim com uma cara, tipo assim... Que? Ela. Aí eu expliquei a situação pra ele. Ele ficou assim meio desconfiado. É claro, né? Uma estranha, né? Em casa, né? Aí eu expliquei. Eu falei... Não tinha como eu deixar ela na rua. Porque não dá. Uma mulher sozinha também, né? Eu fiquei com medo, né? De deixar ela na rua, mas eu não fiquei com medo de trazer ela pra dentro de casa. Aí ela tomou banho, tudo. E eu arrumei o lugar pra ela lá em cima. Ela dormiu. Daí no dia seguinte ela acordou e eu fui deixar ela na estação. Então... E de boa. Aí eu peguei e me despedi dela. Peguei o telefone dela, tudo. Mas eu pensei que, tipo, ia acabar aí, né? Aí ela pegou e... Aí ela... Isso era mais ou menos novembro, mais ou menos. Isso de dois anos atrás, né? Aí eu chamei ela... É, outubro, novembro. Aí eu chamei ela pra vir passar o ano em casa com a gente. Assim, por... Assim... Amizade, né? Eu falei assim... Se tu quiser... E ela falou que tava sozinha. Aí eu falei... Se tu quiser pode vir passar o ano aqui com a gente. A minha irmã também vai tá aqui. A gente vai fazer uma festinha aqui em casa, né? Aí ela pegou e agradeceu. Falou que ia fazer... Ia trabalhar no feriado. Do ano novo. E não dava pra vir. Mas antes dela ir embora, em março, ela me escreveu e falou que ela vinha aqui pra casa. Aí eu fiquei infeliz, né? Porque eu falei... Ah, então isso quer dizer que ela... Ela gostou, né? De conhecer a gente e tudo. E aí daí ela veio. Passou uma noite que a gente saiu. Levou ela pra passear lá em Guma e tudo. E... E acabou virando uma amizade. Porque até hoje eu tenho contato com ela. Ela me escreve. Eu escrevo pra ela. A gente manda foto. E uma coincidência é que na Polônia, ela também tinha um gato na casa dela. E ela chegou aqui e tinha quatro gatos em casa. Ela ficou super feliz de ver os gatos e se sentiu em casa, né? Qual é essa história da Joana? Da Joanita. Aí eu peguei... Acabei batizando aquela avenida que eu encontrei ela e eu falei que era a Joana Dori. Agora virou a avenida da Joana. E ela tá lá na Polônia agora. Tá na Polônia. Agora ela falou que vai voltar pro Japão. E outra. Ela subiu o Fujisan sozinha. Sozinha. Essa mulher é corajosa, cara. Ela falou que vai pra todo quanto é lugar sozinha, Lua. 26 anos, hein? Cara, é só. Caramba. Ela falou que subiu do jeito... Ela me mostrou o casaco dela azulzinho, mochila nas costas, assim ela subiu o Fujisan. Caramba, cara do céu. Mais golzinha. É golzinha? Foi só... A nozinha, a nozinha, a nozinha, olha. E... Ano que vem ela vai vir. Ela falou que vai voltar e vai trazer a mãe dela também. Ah... Tá, peraí, tá? Ela vai trazer a mãe dela. Então quando ela tiver por aí, a gente filma ela também. Ah, com certeza. Mas beleza, então. Essa é mais uma história aí contada verdadeiramente dita do caso verdade. Vai pro caso verdade esse, de novo. O que eu achei que gravou o caso verdade dele? A música que participou, a gente participou do caso verdade. Esse é o segundo vídeo do caso verdade. Se tiver alguma história, você conta aí, viu? Opa. É isso aí, então. Achei pra todo mundo. Valeu. Davinte do céu. O que é isso aqui, Davinte? Mentinho. Pangueta. Foi a paca que fez? É pangueta. É mesmo, cara? Ah, olha o dia que estilo, cara. Lami, eu vou fazer o nosso brum. Tá quente. Paca, você vai usar a panela aí, Paca? Pude, e agora, cara? Você podia usar essa aqui pra ver se fica bom pra fazer pão, hein, Paca? Olha a panela da lua aí, pra você experimentar. Não, mas pra fazer pão, eu acho que é um pouco embaçado. Será? Eu acho. Eu nunca fiz, né, Lami? Eu não, mas eu acho que não, cara. Pera aí que eu vou fazer o nosso pão, tá? Nosso pão maravilhoso. Achei pra todo mundo. Vamos comer aqui o pãozinho da paca. Vamos. Vamos, Lula, comer? Pãozinho maravilhoso. Vamos que vamos. A paca fez aqui uns picadinhos nojentos aqui pra nós. Pagou o pão da peste. Picadinho dos deuses. E ainda tinha sobrado um pouco de mirtilo. Ainda vinte, mirtilo? Ainda vinte queria comer aqui a parada. Aí, a lua trouxe aqui a panela dela pra paca ver. Experimentar. Amei essa panela. E pena que não vai dar tempo pra cozinhar alguma coisa. Na próxima vez eu vou trazer pra cozinhar alguma parada aqui drento. E essa panela, ela não é tão grande, mas o peso pesado que ela é. A diferença aqui da panela da paca, a panela da paca é maior ainda. Nossa, mas sem comparação de peso, cara. É um peso e dá pega. E como já dissemos aqui, essas panelas aqui é caro pra dedéu. Mas se deixar cair no pé, minha filha, pode ir pro hospital. Vamos comer aqui. A paca fez aqui um pãozinho especial. Não, não, não. Ah, luazinha do céu. Olha só o negócio do pãozinho recheado aqui. Vamos, menino, vai esquentar o que? Vai, vai lá, paca. Vai. Fazer aqui, mexer. Fazer aqui massa. Vamos comer. E assim é que vai. Nossa. Da vinte do céu. Você tá fazendo da vinte? É um pãozinho abençoado de pão, pão que eu chamo de pão de aveia. Pão de aveia aqui com picadinho. Daqui a pouco, Léo, tá? Isso aqui é janta, almoço, merenda, tudo junto. Porque esse negócio aqui é violente demais. Tá louco. Uau, mole. É bom andar, né? É, mas pior que é. Naquele dia a gente comeu dois, três dias sem pão. Pior que é. Quero comer pão, quero comer pão. Só tem esse pão aqui, Léo. Quero comer pão, quero comer pão. Quero comer esse pão. Quero ver, quero comer outro pão. Quero comer outro pão.